E aí, Nickfans, beleza? Sou aqui, Victor Hattba, do canal Nickfans Brasil. Hoje, 27 de março de 2024, o New York Knicks vai enfrentar o Toronto Raptors por mais um jogo aí, né, na NBA, partida importante, últimos 11 jogos agora da temporada, e o New York Knicks vai enfrentar o Toronto Raptors, dos ex-jogadores do Knicks, e Manuel Kikley e RJ Barrett. New York Knicks está, nesse momento, né, lutando ali entre a terceira, quarta e quinta colocação para esse desfecho da temporada regular, pessoal. E aproveitando, né, esse momento aí de empolgação da torcida e tudo mais, temos aí a grande probabilidade aí noticiada na internet, inclusive pelo Woj, que Mitchell Robinson pode estar disponível para jogar nessa partida. Depois de um longo tempo fora, devido à cirurgia, Mitchell Robinson aí pode integrar novamente o New York Knicks. Lógico que vai entrar aos pouquinhos, né, eu fico muito feliz do New York Knicks agora ter, pelo menos dois pivôs aí muito bons na equipe, tomara que o Mitchell Robinson aí voltando, possa voltar no nível que ele estava, porque ele estava num nível impressionante na temporada, e a Zaya Hartenstein, né, não preciso nem falar, está fazendo uma temporada fantástica, e o New York Knicks tem esse desafio aí, né, hoje também contra o Toronto, de repente conseguindo aí mais uma vitória. Eu, em live no Knicks Fans Brasil, eu comentei que eu aposto que o New York Knicks vai ter 50 vitórias e 32 derrotas, chegando aí aos playoffs aí com muita moral, muita moral, e esse time completo, eu volto a repetir, é time que pode brigar contra qualquer equipe hoje. Eu acho que o New York Knicks tem punch para brigar com qualquer equipe hoje na NBA. E além do Mitchell Robinson, a gente ainda tem a possibilidade de volta em breve de O.J. Anunobi e Julius Randall, que aliás também estavam jogando muito bem. A questão defensiva, né, do Anunobi na equipe do Knicks é visível, mega visível, o que ele conseguiu transformar a equipe defensivamente falando. E Julius Randall, né, com o Jalen Brunson, nessa segunda fase aí que eles estão juntos aí, desde a primeira, na verdade, quando o Jalen Brunson chegou, a gente já sentiu uma grande diferença com o Julius Randall, não precisar ele carregar a bola, ter essa versatilidade jogando com o Brunson, e o Julius Randall é um jogador importantíssimo aí para o esquema do Chibis, para o esquema do New York Knicks. E o bom desse time aí, crescendo nessa fase aí de tantas lesões, tantas contusões, é que a gente teve jogadores aí se destacando demais. Dante Di Vincenzo é um jogador aí que, durante a temporada, se tornou imprescindível nesse time, tem jogado demais, tanto é que quebrou o recorde da franquia do New York Knicks na partida contra o Detroit Pistons, com 11 cestas de 3 pontos. Passou, enfim, aquele Evan Furnier, e conseguiu agora quebrar mais um recorde. Mas não é só isso, né, o quanto ele tem sido impactante nos jogos. Falando de jogador impactante, não podemos esquecer aí do Josh Hart na temporada. Josh Hart, nesse último jogo também, contra o Detroit, o Detroit conseguiu seu sexto jogo, com triplo-duplo na temporada. Ele, se continuar fazendo isso, pelo menos mais duas vezes, ou três, ele, com duas, empata com o Clyde Fraser, que tem o recorde, e se conseguir três, passa simplesmente o nosso coach do New York Knicks. Josh Hart, a gente pode dizer que eu posso falar que estou sem palavras para descrever um jogador que a gente sabe que ele tem uma limitação técnica, mas ele tem uma entrega, ele tem uma disposição, ele tem uma raça que sobrepõe a isso, e muitas vezes ele tem tido uma qualidade extrema nos jogos. E essa energia dele que ele traz, essa face, essa cara de Nova York, só faz com que o New York Knicks se fortaleça ainda mais, e possa sonhar com gols mais altos. Não podemos esquecer aí de Bill Smiles McBride, que também tem sido importantíssimo nos jogos. Acredito que ele vai ser importante mais uma vez nesse jogo aí contra o Toronto Raptors. Ele e o Josh Hart têm feito jogos, às vezes, de 48 minutos em quadra. Tal é a entrega, tal é a vontade que esse jogador está de querer mostrar serviço. E essa equipe do Toronto Raptors é uma equipe que agora está meio que se transformando, se reconstruindo, devido ao time anterior se desfazendo. O time, inclusive, que do título, a não ser nem se tem jogadores ainda daquela época. E o Toronto está aos poucos tentando reconstruir, e lógico que não vai ser nessa temporada. E do New York Knicks, além do McBride, a gente tem a Shewa, que tem feito grandes jogos e que pode ser muito importante nessa partida aí também de hoje contra o Toronto. Seu ex-clube, a Shewa, que até eu brinquei nas redes sociais, que eu fiz um pedido de desculpas, porque eu não cheguei a acreditar na qualidade que esse jogador poderia ter com relação ao nosso time. E tem sido realmente muito importante. Muito importante nos momentos que ele entra. E eu lembro de uma live que eu fiz com o Eduardo Agria, aqui no canal McBride Brasil, e que ele comentou, tudo bem, as lesões são complicadas, perde esse jogador aí que é titular aí no time, que é participar da partida, porém, você tem aquela oportunidade de jogadores que estão com muita vontade de mostrar bom desempenho e que podem ser importantes a ter o seu papel de destaque na equipe, e mostrar que o New York Knicks tem um grupo. A gente falou de tantos jogadores, e como não falar, logicamente, do nosso franchise player, Jalen Brunson, que eu consigo visualizar que é um jogador que pode levar essa franquia depois de mais de 50 anos sem título na NBA, a buscar esse tão sonhado título. Talvez não seja ainda nessa temporada, mas eu asseguro para vocês que se continuar nesse nível, nessa construção tão bem feita que está sendo feita pelo GM do New York Knicks, que a gente pode, na outra temporada, conseguir. E nessa temporada, existem muitos críticos, pessoas que, de repente, nem falavam do New York Knicks, só falavam mal, chamavam o nosso time de piada, nem davam bola para o New York Knicks, e hoje colocam que o nosso time está entre as cabeças. E eu acho isso importante, pessoal, eu acho que é bacana, mesmo que essas páginas nunca tinham dado destaque, conversado sobre o New York Knicks, e mostrado o processo de reconstrução que esse time fez, como nós fizemos aqui no Nick Fans Brasil, desde a pandemia, é bacana, eu fico muito feliz aí que as páginas estão comentando, estão engajando, estão falando com a marca do New York Knicks. Nick Fans Brasil aqui está sempre aqui com vocês, tentando trazer o melhor conteúdo possível, estamos voltando aos poucos aí também a fazer conteúdos aí com os americanos, vai ter vídeo em breve aí no canal, né, então fico muito feliz aí com relação a isso. E com relação a esse jogo, quero que vocês digam aqui nos comentários o que vocês esperam desse jogo de New York Knicks e Toronto Raptors. Não vou poder fazer um react hoje, porque às nove e meia da noite, no canal do meu cliente, da minha agência de publicidade, Rolando Ferreira, primeiro brasileiro a jogar na NBA, terá uma live com o jornalista e narrador Gil Arruda, né, vai ser uma live muito bacana aí no canal do Rolando, e eu vou estar lá intermediando ali os bastidores, cuidando dessa live para o Rolando. Então, quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é o seu palpite para esse jogo do New York Knicks contra o Toronto Raptors. Quem você acha que vai se destacar? Você acredita numa vitória? Eu acredito que o New York Knicks vença o Toronto Raptors hoje. E vamos começar aí, chegando na reta final aí, para os últimos depois dez jogos, dez jogos aí, que nós vamos ter confrontos contra Bulls, confronto contra equipes aí também que são mais fortes, né, como por exemplo o Thunder, o Thunder é pauleira, mas vai ser interessante aí para o Knicks enfrentar. Então, tem uma série de jogos aí que podem ser interessantes e vitais aí para a classificação do New York Knicks, né. Vou até colocar aqui na tela, aqui para vocês, para vocês já visualizarem quais serão os próximos jogos do New York Knicks, né, logo após essa partida de hoje contra o Toronto Raptors, pessoal. Colocando aqui na tela para vocês, olha aqui, ó, hoje, às oito e meia da noite, é contra o Toronto Raptors. Depois, nós vamos ter dia vinte e nove de março, sexta-feira, às nove da noite, contra o San Antonio Spurs, que é um outro time que a gente tem condições de vencer, pessoal. Aí, nós vamos aí enfrentar no domingo, trinta e um de março, o Casey Thunder. Esse é a pauleira, cara. Depois, dia dois de abril, nós teremos o Heat, né, no dia quatro de abril, o Sacramento Kings. E aí, vamos ter a nossa mini temporada aí contra o Bulls aí. Três jogos desses últimos dez jogos depois do Raptors serão contra o Bulls. Três. Nos dias cinco de abril, nove de abril, e encerrando a temporada regular em quatorze de abril. Aí, teremos também o Bucks, dia sete de abril, o Celtics, onze de abril, e o Nets, doze de abril. Eu acredito que o Knicks tem condições aí nesses jogos de conseguir, pessoal, alcançar cinquenta vitórias. Eu acredito de verdade. E até entrando aqui no Spian Analytics aqui, vamos ver aqui, ó, o site da Spian coloca que o New York Knicks hoje, inclusive, chances de vitórias. Segundo o Spian Analytics, o Knicks hoje tem oitenta e dois por cento, oitenta e dois vírgula quatro por cento de chances contra dezessete vírgula seis por cento. O New York Knicks está, nesse momento, com quarenta e três vitórias, vinte e oito derrotas. Vai jogar em Toronto, né? Como visitante, o New York Knicks venceu dezenove jogos, perdeu quinze. O Toronto Raptors está nessa temporada com vinte e três vitórias e quarenta e nove derrotas. Em casa, está com retrospecto de treze vitórias e vinte e três derrotas. Os destaques nas equipes são Jalen Brunson, aí no New York Knicks, com médias de vinte e sete vírgula quatro pontos, e o Barnes, na equipe do Toronto, com dezenove vírgula nove por cento. É uma partida, pessoal, que realmente vai deixar muita, muita expectativa, pessoal. Mas, enfim, pessoal, nós temos esse jogo hoje e, como eu disse, quero saber de vocês. Quem você acha que vence hoje? Digam aí nos comentários, né? Participa e, em breve, vídeo aí com o pós-jogo sobre New York Knicks e Toronto Raptors. Beleza? Um abraço e até a próxima. E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? para ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans. Um abraço! We are the New York Knicks. Transcrição e Legendas por Query